Música 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 Bem-vindos ao Guys Chicks Curios do Otávio cantando, cante Luiz Música 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 Como é que você pega o negócio que tá no chão? Sai, sai, sai da minha frente. Meu Deus, ele tá aqui cantando Anitta. Eu tô imaginando as pessoas andando a roupa falando assim, então sai, sai. Sai da minha frente. Você errou, você errou. Eu já tive esse sentimento de verdade. De eu rodar trabalho pra Camille diferente. Opa! A gente tá fazendo. Invencível. O que você tá fazendo? Quando Jesus volta à Terra, a Pia perguntou, o que você tá fazendo? A gente tem que voltar aqui, tá? Pra pegar o bônus. O bônus rosa. Que eu... Vermelho. Não tava com o peninho. Vermelho. É rosa. Vermelho. Rosa choque. Caralho, tô morrendo. Amém. Ali, estiquei agachado? Ali são invencíveis. Ali eu teria que estar no tamanho normal. Tenta zerar o jogo agachado. Tipo, sabe? Quando você tá agachado e vai pulando. Tenta zerar o jogo assim. Eu não. Tá bom, então tenta zerar o jogo. Porque perdendo as coisas que você tem a cada cinco segundos, você não vai conseguir não. Cala a boca. Já tô no final da fase ali. Tô vendo. Quase morreu. Tinha que ter morrido. Eu rio muito. É, viu? Você não rir muito mais forte. Pedro riria muito se você... Eu vi a Eduarda rindo muito ali, tá? Credo. A Eduarda tava lá rirando muito. E tirando muito o cigarro. Ah! É muito boa! É muito boa, animal. Falando de Eduarda... Eduarda, tá? Tá redondo ainda. Acho que... Pô, ela vai ver no vídeo. Eu ri. Não, só o Landcast que ela via. A gente que ela não vê, não. Eu vi só live. Eba, eu li seu comentário. Ele viu por dois segundos. Ele viu por dois segundos. Eba. Ah, não. Ele vai trapacear. Isso não é legal. Então, falando em Eduarda... Não vou segurar. Ah, a Cassiely tava comendo biscoitos no corredor. Ué, ué. Calma. Eu, hein? O cara quer aclamar antes do clímax da história? A gente nunca começa com a Eduarda diretamente. Tudo tempo tem uma introdução. Sempre tem um twist no fundo que vai... Vai levar pra um ponto que a gente quer chegar. Então, a Cassiely tava comendo biscoitos lá. E aí, a gente tava na frente... Ah, você não conhece essa sala. A gente tava na frente da sala, mas não tem a rampa pra subir pro último andar? Então, a gente tava no corredor que fica na frente dessa rampa. E aí, quando a gente olhou pra trás, a Cassiely, entre as grades... A Cassiely, não. A Eduarda. Entre as grades, esticando o braço pedindo biscoitos. Como é que a cara dela tá? Como é que o braço dela passou? Ela tava com fome, tá? Tá, isso eu vou censurar de... Vai, 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 vai continuar aí. Eu vou editar esse vídeo, mas... Quer editar? Não. Fiquei muito piedo pra me ficar escutando. Nossa, fiquei triste. Não fiquei triste, Pedro. Seu orgulho. Pra sua família. É. Dedoado. Na próxima fase, sou eu, tá? Eu vou correr e morrer. É assim que se estrega uma gravação. Ah, seu avô, hein? Minha mãe batendo no... Alguém tentou me matar. Minha mãe tava batendo no negócio, pensei que era o Pedro. Vai, pega no máximo! Máximo é 20. Ou 50, eu não lembro. Eu acho que quase gorfando. Máximo é 20. Nessa fase é obrigatório abandonar o... Não vou! Pegar aquela flor de fogo, epa! Não, mentira. Ou eu vou. Eu vou. Não, não, não vai ser dramada. Não, não vai ficar com a... Só que eu gosto de ter um de cada. Vai, é que é desgraçado. Vai ter que abandonar. Não vou. Ó, tem um truque, olha. É só pular aqui. Viu? Não precisa... Além de ter abandonado, você jogou ele fora. E agora ele não vai. Tá no rio, tá no rio. Não consegue respirar, não. Vou ter o bônus, tá aí nessa fase, tá? Dane-se. Vai pegar o bônus. Porque senão eu vou prosseguir depois. É muito difícil. Não, não, não. É melhor a flor de fogo aqui. Não, roda em cima deles. Não. Aí na frente você vai ter que precisar da pena. Porque a câmera só fica em dois pontos. Olha isso. Tá dentro. E aqui eu vou ter que chegar... Vai. Vai morrer que a florzinha não tem como pular ali em cima. O que que você tá falando? Vai chegar uma parte que você vai precisar saltar lentamente. Então é só eu trocar? É, mas vai cair um monte de bicho em cima de você. Ah. Tem uma vida ali no canto. Não. Tem uma vida ali no canto. Cadê a vida ali no canto? Zé, você tá com 23. A gente nunca vai... Ai, não queria deixar eu morrer mais. Não são 99. Viu, ó. E agora? Não tem como não. Ah, já sei. Hum! É, é que você precisa. Tem que pular lentamente pra cá. Tá bom. E o que que tem ali que possa me trazer esperança? Quem liga? O bônus vermelho. Cuidado aí. Um monte de bicho! Não destrói, não destrói. Não pega isso aí também, não. Pensei que ia ter, sei lá, uma vida. Destrói do outro lado, Rodrigo. Porque isso aí você tem que levar pra lá. Pera, pra destruir... Então, eu tô fazendo o quê? Tem que levar pra lá, Rodrigo, pra destruir lá. Aqui? É, passa daí. Não aí, não lá. Passa daí. Aí destrói aí. Tá, pra onde eu vou? Rápido. Passa pra lá e cai nesse buraco aqui. Não tampa, não tampa, não tampa. E vai pra cá. O tempo está... É, é pra cá, é pra cá. A chave tá ali fora. Todos atentos te olhando na TV. Aí, a chave tá aí. Ah! E, é, por aí é mais rápido. Ah, por ali tinha como? Uhum. Ah. Mas por aí é mais rápido. Pera, o Mário... Ah, tá, não. Aqui com a chave ele fica... Não, eu tô gordo. Tá, mas... Ah, o botão... Ah, ah, inteligente você. Rosa, viu? Falei que era rosa, não é vermelho. Não pediu não sair não, vai morrer. Tá, e o que que eu faço? Vai até o final, ela lá no final tem um cano. Uau! 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 É só isso, né? É, só isso. Você entrou descosta. Não é? Estilo. Cai de barriga. Parabéns. O que aconteceu? Posso? Não posso? Te incomoda? Sim. Desculpa. Poxa, você acabou com a dança gloriosa dele. Não. Você não se sente mal, não? Eu não danço mais. Poxa. Não, mas eu tô. Tinha que ser filho da mãe dele, né? Tinha que ser filho da mãe dele. Ele toma a mãe dele e bate o liquidificador. Bate a mão dele e bate o liquidificador pra beber. Ah, tá, entendi. Bate o monte de carne. Não vamos citar esse nome. Para depois falar que é fibra saudável. Vocês voltaram na mesma fase? É, porque não passou, ué. Só foi pegar o bônus. Mas o que você ganhou no bônus? Uuuuh. Agora tem blocos vermelhos. O que foi isso, gente? Uuuuh. Agora você pode ir de bolsa. E aí? Porque nem tem mais perigo de eu morrer, né? Não, porque agora não vou mais perigo. Nem tem mais perigo pra mim morrer, né? Porque agora não vou mais perigo. Se eu gastar 23 vidas, você é libertadoria. A Tony Braxton voltou. Quem? Tony Braxton. Conheço. Aquela do... E a Gretchen? Cadê a Gretchen? Tá de sacanagem com a minha cara, né? O que foi? Que Gretchen, o caralho. Hum. Eu me incomodo com esse nome de minha dade, tá? É a rainha na internet. Rainha na internet é o caralho. Ela manda um dan-dan-dan-dan. Ela manda? Desculpa, então. Ô, conseguiu. Ele vai voltar, não vai? Vai. Agora tem um anjo, o outro tava flutuando, você viu ali embaixo? Dane-se, eu perdi minha perna. O outro tava ali embaixo? Que sorte, hein? Cala a boca, cala a boca. Que sorte. Cadê o final da minha vida? Maldito passarinho. São morcegos. Você nunca viu um morcego assim não, Pedro? Eu nunca vi um morcego verde. Com atas vermelhas. Ah, tá o mais importante. F***! Vamos especificar. Bate de novo. Olha, Rodrigo, esse canal de parágrafo que eu tava falando. Acabei de chegar em casa, minha gente. Agora eu vou dizer minhas impressões sobre o filho. Primeiramente eu vou dizer pra você, você não tem que se acostumar com esse ângulo. Porque é o único que pega a luz no rosto direitinho. Então tem que ser deitado na cadeira, tá? Quanto mais deitado, melhor. Bom, vocês sabem, eu tô com muito ao cinema, né? Esse tempo que tinha lançamento e tal. E eu não já vou despertar. Tava, vamos continuar jogando. Depois seria o Diogo Bilal. É o nome dele. Diogo Bilal. Pedro morreu. Pedro morreu. Morreu muito. Respeita. Perdei, você ia precisar da peninha. Não, não tem como sair da parte agora, não. É, passamos dela, amor. E ele ainda ficou olhando pra você, tipo... Não precisar do quê, sabe? Ele teria peninha se ele tivesse ido por cima. Mas tudo bem, mas... Não, ele tá voltando. Você vai ter que parar de pegar os dois, ou parar de ficar com um e só ficar com o outro. Ou começar a escrever também, que é uma boa opção. Ah, I'm gonna break my heart. Maldição. Maldições. Ah, esse bicho te persegue quando você não tá olhando pra ele. Ah! Não dá pra pular esse ombro. E não quica quando você pula esse ombro dele. Seu fraldinha. Pode passar a fase logo. Passa a mão. Passa a mão. Não, não. Tá logo. Tem como trepassear? Tem. Vou lá. Tá indo pro lado. Vou lá. Vou lá. Não quer ir pra lá. Ah, ele vai. E ele vai... Olha, olha, olha. É pra baixo. Ah, tá passando. E ele vai no próximo Toys & Sticks. Eu acho. Ai, maldito. Ele não consegue pra atacar. Olha, pra baixo. Pra baixo.